Sejam bem-vindos aqui no canal, no vídeo de hoje estou trazendo uma hidratação maravilhosa aqui para vocês que vai revitalizar o seu cabelo, nutrir, além de deixar um cacho lindo no seu cabelo a definição perfeita que você sempre sonhou na hidratação de hoje vai proporcionar isso para você se caso você está passando pela transição capilar e está um pouquinho difícil poder cachiar o cabelo dar uma definição legal no que está crescendo, hoje a hidratação de hoje pode estar ajudando você também não passe o vídeo, continue assistindo e se você é novo aqui, não se esqueça, se inscreve no canal para você poder receber todos os vídeos futuros assim como esse para ajudar no seu cabelo, nos seus cachos, ok? então vamos lá para a nossa dica? para começar meninas, vou estar adicionando aqui duas colheres de creme de leite o creme de leite vai ajudar a definir os seus cachos e além de revitalizá-los também vou estar utilizando o azeite extra virgem vou colocar duas colheres de azeite caso você não tenha o azeite, pode estar utilizando o óleo de coco também só adiciona duas colheres também adicionando aqui duas colheres de açúcar o açúcar é perfeito para esfoliar o couro cabeludo além de retirar toda a caspa meninas ajuda no crescimento hein você só precisa adicionar duas colheres por último vou estar aplicando aqui o meu creme né esse creme meu aqui é o da escala, o de coco mas você pode estar aplicando qualquer creme que você possa ter aí na sua casa coloque a quantidade certa para o tanto de cabelo que você tem depois misture tudinho assim com uma papinha e você vai aplicar no cabelo a minha aplicação eu estou fazendo no meu cabelo sujo por que? porque assim não corre o risco do cabelo ficar tão oleoso né se você tiver um cabelo oleoso aplique no seu cabelo quando estiver sujo e vai fazer os mesmos benefícios deixar a definição perfeita, revitalizar além de ajudar muito no crescimento porque o óleo de oliva e açúcar ajuda muito no crescimento meninas além da definição ficar perfeita caso você está passando pela transição capilar aí isso aqui vai ser uma ótima aliada para você aí para ajudar você passando a sua transição capilar e aplique bem no todo o cabelo até no couro cabeludo não se preocupe se caso você tenha medo de deixar no couro cabeludo pela caspa porque a gente vai lavar o cabelo né depois dos 35 minutos você pode deixar 30 a 40 minutos no cabelo essa mistura e você vai depois vai retirar com o shampoo não vai correr risco nenhum de ficar oleoso a raiz ou questão de caspa ou queimismo justamente é por isso que eu uso no meu cabelo sujo porque eu vou estar dando todos os nutrientes que meu cabelo precisa e aí também vou estar retirando o produto não correndo risco de deixar caspa ou qualquer resíduo no couro cabeludo para dar uma potência aí na nossa hidratação você pode estar utilizando uma toquinha né para esquentar essa nossa hidratação ou pode ter uma sacolinha mesmo fica perfeito então meninas na hora de retirar o produto eu usei 3 shampoos 3 lavadas né para retirar o produto bem do couro cabeludo aí eu vim e fiz o meu fitagem né a minha finalização com esse produto que vim no potão aqui é um também que eu estou gostando muito eu gosto de estar passando o produto antes de eu lavar meu cabelo porque meu cabelo ele fica bastante baixo depois que eu tiro o produto aqui mesmo ele deu uma revitalizada legal mas você pode ver que o volume dele baixou mais caso você não goste de volume essa hidratação é perfeita para você eu gosto de estar fazendo no meu cabelo porque ele dá uma revitalizada dá uma nutrida legal depois que eu lavo ele depois de outros dias ele volta o volume que eu gosto mas eu amo essa hidratação porque ela deixa o cabelo bem encaixadinho retira todo o frizz além de nutrir mesmo deixa super brilhoso olha para você ver a definição deles muito definidinho espero que vocês possam ver aí a definição que fica porque fica muito, muito lindo mesmo vale super a pena usar essa hidratação uma vez por semana eu gosto de estar usando aí e além de que é super barato né meninas barato e prático para você estar fazendo aí no seu cabelo espero que vocês tenham gostado né da dica de hoje e se você gostou deixe seu like aí porque é muito importante para que eu possa saber que você está gostando do conteúdo que eu estou postando aqui no canal e não se esqueça de compartilhar com alguém essa dica sempre tem uma caixada aí precisando revitalizar o cabelo não é verdade? então um beijo para vocês até o próximo vídeo e aí e aí